Olha essa capa de almofada. E olha só, esse cachecol de se apaixonar, né? E tudo isso aqui foi feito por ex-usuários de drogas e pacientes atendidos aqui no Capes do Itapuã. Essa atividade hoje de linha terapêutica é uma da atividade do plano terapêutico do paciente. É onde eles fazem o trabalho terapêutico para ocupar a mente. Então, essa é uma das atividades que o Capes oferece, essa é a oficina de linha terapêutica. Quando a gente ensina e a gente vê que a pessoa aprende, que ela começa a vender, que ela começa a viver, é muito gratificante você ver o que você fez por aquela pessoa, né? E saber que a pessoa hoje é usuária e amanhã não vai ser mais, nossa, é gratificante demais. Eu era usuário de drogas, né? Todos os tipos de drogas, né? Literalmente. E graças ao trabalho do Capes, né? Eu tive a oportunidade de conhecer o tratamento. Hoje eu tô bem. Todos esses produtos são feitos nessa salinha aqui. E a maioria da renda deles sai daqui. Eu produzo mandala também e o cachecol, né? Pra aprender a fazer o tapete, o tricô, o crochê, que é muito legal. Dá um lucro também, né? Bem legal. É parte da minha renda. Eu, por mês, dá de tirar uns 300 reais, né? Por aí, varia. Aí eu, como mais linha, compro as coisas, né? Pago a pensão da minha filha. Eu vendo na torre de TV, vendo no parque da cidade, em casas, às vezes, em comendas. Fico muito feliz, né? Não uso mais drogas. A gente vê que as pessoas têm que dar visibilidade ao nosso trabalho. E não só marginalizar os pacientes usuários de múltiplas drogas. Eles estão doentes, eles precisam de acompanhamento, tratamento e um olhar diferenciado da sociedade. Não esse olhar discriminatório e de preconceito.